Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas. Hoje estamos aqui para falar da lavadora Lava Marks Eco de 10kg. Então de cara a gente tem uma lavadora de 10kg da Sugar, de uma marca boa. É um equipamento que tem o maior batedor da categoria. Tem um filtro Cata-Fiapo já de fábrica. E tem um timer com programação de 0 a 28 minutos. Isso dá muita praticidade durante o uso. E tem 3 molhos de desligamento automático também. Tem 3 níveis de água e é um equipamento que tem baixíssimo consumo de energia. Então se você procura um equipamento compacto, esse equipamento vai te atender com certeza. Você me pergunta, Lucas, devo comprar essa lavadora? Para quem ela é boa? Olha, se você procura uma lavadora compacta, uma lavadora mais barata, mas que entregue qualidade, que entregue agilidade, praticidade, seja um produto bom e durável, essa lavadora vai atender sua necessidade com toda certeza. Então se você se interessou por esse produto, nada é melhor do que comprar um produto bom em uma empresa boa, com total confiança e credibilidade. Então aqui na descrição, clica no link, confere mais detalhes e adquira a sua lavadora. Tudo bem? Desde já, Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Deixa o like para fortalecer sua inscrição para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!